Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Pesados irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos hoje entrando no capítulo 5 do livro Gênesis. Esse capítulo vai falar de descendências. Nós vamos então ler, mas é claro que não há uma interpretação para cada versículo. São descendências que nós já falamos anteriormente, que foi o processo de fixação do homem na Terra. O interessante notar, nesse capítulo que vamos ler aqui, que fala muito assim que essas pessoas viveram 900 anos, viveram 800 anos, cento e tantos anos. Fazendo estudos, nós procuramos entender isso. Isso tem várias interpretações, porque pode ser ciclos diferentes que eles contavam lá, pode ser ciclos lunares, ou então eles tinham, tem até uma informação que diz que na época se vivia muito tempo, por causa da atmosfera da Terra ser menos, bem diferente da nossa atmosfera hoje, e que as pessoas viviam muito tempo, mas isso nós não sabemos, não existe uma comprovação, são muito hipóteses. O que se falar disso em tudo são hipóteses. Mas, com certeza, que tem, nesse tempo que é determinado aqui, tem uma explicação que nós vamos entender mais lá na frente, quando a espiritualidade começar a nos ensinar isso. Mas, isso terá que vir pela espiritualidade. Vocês vão observar que o texto aqui é complexo, não temos como identificar, assim, essa questão de quantos anos, por que foram tantos anos, e não podemos afirmar que é isso ou que é aquilo. Mas, vamos lá. Os patriarcas anteriores ao dilúvio. Esse é o capítulo 5, versículo 1. Eis o livro da descendência de Adão. Não é o Adão, aquele primeiro homem. O Adão, agora, já é uma descendência, não é? Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher, ele os criou. Abençoou-os e lhes deu o nome de homem, no dia em que foram criados. Muito bem. Então, agora, já está colocando que o homem é semelhante a Deus. Não semelhante fisicamente. Essa coisa que gerou o antropomorfismo, que Deus é igual ao homem. Não é essa semelhança. É semelhança de espírito. Muito embora nós estejamos muito distantes de tudo isso, mas a nossa semelhança com Deus é uma semelhança de espírito. Quando Jesus coloca que ele e o Pai são um, de uma maneira que é o semelhante que atrai semelhante. É Pai e Filho. Não quer dizer que Jesus seja Deus, o Criador geral de tudo. Jesus é Filho de Deus, mas eles estão numa sintonia tão grande e numa semelhança tão grande que eles se completam, um completa o outro. É o que ele está dizendo aqui. O homem, no dia dos abençoores, deu o nome de homem. Ou seja, de filho da Terra, de Adama. Os nascidos lá num outro planeta e mais distante não vai chamar homem, vai chamar outro nome. O homem é aqui no planeta Terra. Pelo menos o que nós supomos, né, prezados ouvintes? Que nós estamos, assim, colocando como isso aí é certo ou errado. Não devemos fazer isso. Em termos de estudos espirituais, estudos bíblicos, a ciência como um todo, é muito difícil você taxar uma coisa. Isso é isso. Isso não pode ser diferente disso. Isso é muito difícil, porque nós vivemos num universo em movimento e os movimentos criam situações diferentes daquilo concreto que nós estamos acostumados. Nós estamos estudando possibilidades. O universo é um campo de possibilidades. O que importa é que nós extraímos disso para o nosso crescimento. Isso é o que vai valer. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem. Ele deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos. Depois morreu. Muito difícil a gente entender isso dentro da nossa cronologia. Nossa, a pessoa viveu em 930 anos ainda ter filho? Então, não é bem por aí. Tem alguma explicação. Como disse o Eric Von Dänke, por exemplo, ele coloca que naquela época a pressão da Terra era diferente, as pessoas viviam mais tempo. Não sei. São propostas, mas nada certo. O que importa é o seguinte, que se tem um tempo para cada coisa. Nós vamos ver lá no Eclesiastes. Debaixo do céu e sobre a terra, há um tempo para todas as coisas. De maneiras que estão um tempo. É um tempo. Qual é esse tempo? Nós não sabemos. Mas nesse tempo houve uma geração. Você criou, você produziu, você fez, você deu à luz. Enfim, você trabalhou nesse tempo, nessa geração. Quando o Sete completou 105 anos, gerou é nós, está vendo? Ele viveu até 105 anos sem ser pai. Quando ele chega com 105 anos, é que vai ser pai. Veja que esse 105 tem uma representatividade. Ou seja, você tem que ter um tempo para você gerar alguma coisa. Para você criar alguma coisa. Você tem que ter um tempo. E ele determina aqui que são 105 anos. Mas como que esse ano? Esse ano era medido como? Ele não explica aqui. Depois do nascimento de Enós, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Repare que ele gera meninos e meninas, ou seja, moços e moças. Ele gera opostos. Vejam. Ele foi gerando opostos dentro dele. Foi criando no inconsciente coletivo dele a história dos opostos. Que representa aí pelo filho e pela filha. Masculino e feminino. Ânimo e ânima. Está vendo que é um tempo de geração. Mas não quer dizer que vai representar esses anos que estão aqui dizendo. Esses anos que nós conhecemos. Há um tempo necessário para a geração de opostos. Quando Enós completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enós viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enós foi de 905 anos e depois morreu. Você completa um ciclo de criação, de geração, você termina aquele ciclo. Você morre naquele ciclo e começa um outro ciclo. Isso é o que nós temos que entender. Toda vez que você completa um ciclo de criação, de aprendizagem, você passa para outro ciclo. De repente, 900 anos, seja um ciclo. Um ciclo que você usou para gerar determinadas coisas e aprender com aquela sua geração. Então, é um ciclo que se encerra. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Matalael. Depois do nascimento de Malatael, Malalael, desculpa, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a vida de Cainã foi de 910 anos e depois morreu. Está vendo como é que o ciclo está sempre isso? Você entra no ciclo e gera. Entra e gera. Depois você morre. Você morre para o ciclo e vai para outro ciclo. É uma geração dentro do ciclo que você está nele. Ou seja, nós estamos aqui hoje encarnados, podemos estar no ciclo reencarnatório. Um ciclo de 900 anos, de mil anos e vivendo nesse ciclo. Depois nós vamos morrer para esse ciclo. Ou seja, isso acaba e vamos entrar para um outro ciclo. É essa dedução psicológica que nós podemos tirar desse texto aqui, que representa a vida em ciclos. Quando Malalael completou 75 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malalael viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. De novo, gerando, gerando, gerando. Toda a duração da vida de Malalael foi de 895 anos e depois morreu. Pode ser uma geração, por exemplo, de aprendermos a lidar com a cerâmica, aprendermos a lidar com os metais, aprendermos a lidar com as pedras. Pode ser esse ciclo. É tudo muito aberto para se estudar. Provavelmente, lá nos planos espirituais, já se tem essa informação. Então, quando Jared completou 162 anos, gerou Enoch. Depois do nascimento de Enoch, Sharek viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração de Jared foi de 962 anos e depois morreu. Quando Enoch completou 65 anos, gerou Matusalém. E Enoch andou com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoch viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoch foi de 365 anos. Enoch andou com Deus e depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Aqui, você já entra num ciclo de comunhão com Deus. É quando você entra num ciclo, naquele ciclo eu vou fazer a minha comunhão com Deus. É o ciclo de Enoch. É bem diferente dos outros ciclos. Porque os outros só geram, geram, geram. Esse não. Esse entra em contato, em convívio com Deus. E depois Deus o arrebata para si. Ou seja, dentro do inconsciente dele, ou dentro do consciente, ou dentro do self, ou dentro da consciência, enfim, ele entra na graça de Deus. Está vendo como é que esse ciclo já é diferente? Ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser, mas vai chegar um momento que você vai buscar Deus. E você vai viver com esse Deus. Ele vai te arrebatar para ele. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque dois anos e gerou filhos e filhas. Não, desculpa. Vamos começar. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Por isso que eles ficam falando, você é o Matusalém, você viveu muito. Mas os outros também viveram muito. E você observa que depois de Enoque nasce Lameque. Nós já conversamos sobre Lameque, que é o oposto de Enoque. Enoque busca Deus e Lameque não. Lameque já é da briga. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. Porque disse ele, este nos trará em nossas tarefas e no trabalho das nossas mãos uma consolação tirada do solo que a verma o diçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos. Depois morreu. Quando Noé o completou 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Agora nós vamos entrar numa fase do estudo que é a fase de Luviana. Que é a fase de Noé. Quando chega nesse ciclo de Noé. E nós vamos observar o seguinte. Que a história da Bíblia, a história do homem na Bíblia, ela tem alguns ciclos. O primeiro ciclo é de Adão a Noé. Depois nós vamos entender isso mais tarde. Quando terminarmos de ler esses ciclos todos. Nós vamos fazer uma reflexão sobre os ciclos. Então aqui termina o primeiro ciclo. Que é o ciclo de Adão. O primeiro homem. Ou o primeiro ser na representatividade aqui. Aí chega Noé. Noé já vai entrar no segundo ciclo da história da humanidade. O segundo ciclo da história da individualidade do Espírito. Porque Noé vai fazer uma coisa diferente. Os outros até aqui se fixaram na Terra. Viveram ciclos. Criaram coisas. Aprenderam a lidar com as coisas da Terra. E deixaram essas descendências das criações deles. Criaram a roda. Criaram o fogo. Criaram as canalizações. Os canais de dutos para levar água. Enfim. Deu uma fixação do homem na Terra. Aí chega o Noé. O Noé já chega diferente. Ele já chega de uma maneira bastante interessante. Porque, como diz assim, vai ser uma consolação tirada do solo que Havé amaldiçoou. Nós vamos entender isso mais depois. Tem uma explicação bem interessante sobre isso. Então, vamos continuar estudando. Nós agora, nesse capítulo 5 do Gênesis, nós estudamos exatamente a questão dos ciclos. Os ciclos que foram necessários para que a Terra se consolidasse enquanto um planeta que recebeu pessoas, seres humanos. E esses humanos, em relação com o planeta, fizeram crescimentos individuais e crescimentos do próprio planeta. Então, isso está tudo arquivado em nós. Certo? Então, vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Porque, no próximo, nós já vamos entrar no capítulo 6. Que é a história do Noé. Fiquem com Jesus. Que Ele abençoe a cada um de vocês. E abençoe a todos nós no coletivo. Muita paz. E abençoe a todos nós. E abençoe a todos nós.